Alô, vocês aqui no Mayan Games. Galera, eu vou estar jogando aqui uma partida do... Correndo com o Ryan. Vou estar aqui no jogador. Vou estar aqui no modo carreira. Eu estou tentando fazer o 100% aqui desse jogo. Vou botar aqui para vocês. Eu já fiz... 710 pontos. Está faltando só... Alguns aqui, ó. Vença a Copa da Fruta no difícil. Vença a Copa em Anzol. Premiado no difícil. Vença a Copa Corrida Real. Derrape por 30 minutos aqui. Vou botar só para ficar derrapando. Para ver se eu termino isso aqui. Vença a Copa da Fruta. Esse aqui é para ganhar uma corrida inteira dividida. Mas eu não tenho deus controles, né? Não tem como, então. Vença a Copa... Eu não sei se dá para botar de dois mesmo sem ter... Não tem controle. Vença a Copa da Fruta no difícil. Bora jogar isso aqui, ó. Vou ver. Aqui é Copa Pizza. Toys Master. Acho que essa aqui é Copa da Fruta. Corrida. Fruta. Copa da Fruta. Tem três pistas ali, ó. Bora lá. Escolha seu caro. Pessoal. Galera, eu gosto muito desses joguinhos aqui de... Tipo de kart. Ai, caramba. Botei no fácil. A copa já é minha. Botei errado. É esse joguinho aí, tá? Botei errado. Botei no fácil. Tem que voltar tudo. Vou pular. Start. Start. Entenda para você, ó. A gente vai mudar. Não sei se casa nenhuma. Tipo um jogador. Psa Kahn. Me deixa em frente. Não sei se não. Não sei se não é uma raiva. Que isso é um jogador. Não sei se não é uma raiva. Lembra. Escolha seu carro, por favor, para aqueles que já começaram. Esse copo tem gostado! Se você estiver jogando pelo OBS, a tela é pequena, você não consegue ter uma localização. Lembre-se de se localizar muito bem. De um Orcs, tá? Também é bom. Tem terceiro. Ai, caramba! Viu? Me confundi aqui. Parecia que era para o outro lado. Eu pensei que era. Vamos embora. Deu segundo. O último! Um! Vamos atrás! Em uma nova reunião. Veja, para o seu próximo! Um! A última reunião! A última reunião! A última reunião! 1, 2, 1... 1, 2, 1... Durant, estrape! Durant, estrape! Não tem vitória esta vez. Você pode fazer melhor. Eu não me importo esperar para todos outros para cruzar a linha de final. Você vai jogar depois de mim. Peguei o rolo. Oitavo eu não acredito. Lembre-se de fazer aquela habilidade. Não! Oitavo eu não acredito. Oitavo eu não acredito. Eu acertei uma bolinha. Dois gols para ir. Não! Oitavo eu não acredito. Oitavo eu não acredito. Todo oôlego! Pode estar bem. Eu não sei porque meu carrinho acelerou. Não sei se pegueu o vácuo para o outro ali. Oh, não! Oh, não! Bem-vindo! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Lembre-se de usar essa habilidade! Não peguei nada! Nossa, eu ia pegar o ovinho ali! Que não é do bom! Acho que eu não peguei! Estou acostumando a jogar nessa tela aqui! Opa, ia acertar esse cara que nem precisou! Deixa essa bala aqui pro primeiro! Ah, não! Quase não acerto! Ah, o primeiro já foi! Acabou! Não! Lembre-se de usar o Max! O sentimento do crotchet! Não! 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 O segundo mesmo! Porque ele estava com 16! Nem vi o carrinho que estava na frente! E aí eu ganhando essa corrida no difícil, eu libero a conquista lá. Essa pista aqui tem lugares que eu me confundo bastante. Uma bala pra ele já aqui, ó. Cadê? Você está em problemas. Lembre-se de fazer a matemática. Oh, não. Você está em problemas. Não. Dois tempos para ir. Você está em problemas. Oh, não! Bem feito. Lembre-se de usar a matemática. Oh, não. Sim! Você está em problemas. Você está em problemas. Oh! Deixar. Não. Não. Se você ganhe. Qualquer experiência. Um pouco de prática. Há. Não. 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 Eu não me importo esperar para... Você está pronto para conduzir mais rápido do que todo mundo? Bem-vindo ao... Wild West Existe um caminho mais curto ali na frente, vou ter que me ligar nisso. Oh sim... Oh! É por aqui... A direita é mais longo, a esquerda... É mais curta. Uau! 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 Oh, sim! É só usar o que custa entrega, né? Primeiro! Dois tempos para ir! Dois tempos para ir! Uuuu! 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 Não! 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 Quase! Ah! 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 Lembre-se de usar a matemática! Lembre-se de usar a matemática! Você é! Você realmente é! Eu posso fazer melhor! Vamos! Não entendi! Ah, eu ganhei! Caraca, era só correr a última corrida! Pronto! Vem essa fórmula da fruta é muito difícil, galera! Fiz a conquista aí! Vamos lá! Fórmula da fruta! Uou! Um pão de pão! Fale! Um jogo real no difícil! Beleza! Depois vou fazer essas outras! Falei galera! Obrigado por assistir o vídeo! Quem não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like! Valeu! Fui!